E aí E aí E aí Não dá um táxi Assopra o nariz dele, assopra a cara dele Ele tá bem, ele tá bem Ele tá vivo Ele tá bem, ele tá vivo Tem um buraco bem aqui Tô filmando gente Ele vai fazer outro buraco Pra me sentar Tá fazendo ninho Pronto De pé Iau! Iau! Onde é que eu deixei? É a verdade Mãe!